Boa noite, meus amigos! Hoje nós iremos falar de ética profissional e os seus impactos na sua carreira e também nas suas finanças. A origem da palavra ética vem do grego ethos, que significa propriedade do caráter. É proceder bem, é não prejudicar o próximo, é não pensar apenas em si mesmo, quebrando acordo com outras pessoas. Isto é ser ético. Ética profissional é um conjunto de normas e valores que formam a consciência do profissional ou da empresa para agir de forma transparente, responsável, comprometida e honesta. Como consequência, teremos uma evolução dos processos internos, aumento da produtividade, realização de metas e também uma melhora nos relacionamentos. Os benefícios de ter uma conduta ética profissional são evidentes em várias áreas. Para empresas, maior possibilidade de conquistar novos negócios, fidelizar clientes, ser referência no mercado, agregando assim um maior valor aos seus serviços. Para o profissional, confiança do empregador, de seus colegas, desenvolvimento na carreira, além de, é claro, possibilidades de promoções e aumentos salariais. Para os governos, é a diminuição da corrupção e, consequentemente, diminuição das desigualdades sociais e econômicas, o que nos traz condições para o maior desenvolvimento econômico. Que nossas relações profissionais e pessoais sejam sempre guiadas pela ética e que todos os valores investidos hoje nos dê altos rendimentos no presente e no futuro, que seja tanto pessoal, profissional, também financeiro. Mais economia, continue aqui, na Rede Vida, e vive economicamente saudável.